Um surfista passou por um susto na tarde desse domingo. Ele estava surfando na orlinha da coroa do meio quando foi arrastado pela correnteza. O surfista não conseguiu retornar à praia e precisou ser socorrido pelos bombeiros. Ele foi resgatado na altura da boca da barra no encontro do rio com o mar. E segundo o boletim emitido pela Marinha, a previsão é de ventos fortes e agitados e ondas de 3 a 4 metros até amanhã no litoral de Sergipe e Bahia.